Os Jogos Olímpicos são tidos como um evento de união entre os continentes, como sugere a própria bandeira, com foco claro nas disputas e sem deixar, obviamente, o lado comercial de fora. Só que ao longo da história, muitas das vezes a Olimpíada serviu para expor ainda mais os conflitos entre os países, e isso ficou marcado principalmente nos boicotes promovidos principalmente pelos Estados Unidos e a União Soviética, que deixaram de competir no país rival durante a Guerra Fria. História que você vai ficar sabendo, mas agora. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinocina de Paris Os principais boicotes dos Jogos Olímpicos ocorreram nas edições de 1980 e 1984, porém em 1976 também ocorreu um outro boicote bem simbólico e que é pouco comentado. Naquela edição, Argélia, Nigéria, Egito, Marrocos e outros 22 países africanos decidiram boicotar a disputa de Montreal. Isso ocorreu porque na ocasião a África do Sul vivia o auge do regime racista, o apartheid. O governo do país promovia uma terrível segregação e a ONU pediu que os países, então, fizessem um embargo esportivo ao país. No entanto, a equipe de rugby da Nova Zelândia descumpriu o acordo e fez uma série de amistosos na África do Sul. Os africanos, então, pediram a exclusão dos neozelandeses do evento e, como não foram atendidos, decidiram eles não participarem. Quatro anos depois, o boicote ocorreu por um motivo totalmente diferente. Estados Unidos e União Soviética viviam o auge da Guerra Fria e competiam em diversas frentes, desde a corrida espacial até as guerras em diversos países, sendo que sem nunca se enfrentarem diretamente. E em 1980, os Jogos Olímpicos estavam marcados para Moscou. Só que em 26 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, pediu para o Comitê Olímpico Internacional trocar assédio. A alegação para o pedido é que a União Soviética tinha atacado o Afeganistão, uma situação no mínimo irônica, pois os próprios Estados Unidos haviam também invadido o Líbano e, em seguida, invadiria a Granada. Como o comitê não mudou assédio, o governo norte-americano, então, decidiu não participar do evento. Só que, mais do que isso, pressionou para que países aliados, parceiros comerciais, também não disputassem, como foram os casos de Japão, Canadá e Alemanha Ocidental. Até mesmo sul-americanos, que viviam em regime de ditadura militar, arquitetada pelos Estados Unidos, como Chile, Argentina e Uruguai, também não participaram. No total, 61 países atenderam aos pedidos norte-americanos e não participaram dos Jogos. A decisão passou longe de agradar todos os atletas, que sequer foram ouvidos. Muitos lamentaram até hoje não poderem disputar a Olimpíada no auge da carreira em que viviam. Não só os atletas não participaram, como também nenhuma emissora norte-americana foi cobrir o evento. Esta posição dos Estados Unidos é ainda mais lamentada, porque em 1936 o país até havia cogitado um boicote, mas aceitou disputar os Jogos Olímpicos na Alemanha governada por Hitler, que você também fica sabendo um pouco mais aqui. Em 1984, a Olimpíada sofreria novamente um boicote, desta vez do bloco comunista, que decidiu dar o troco nos Estados Unidos e não disputar a edição de Los Angeles. Ao todo, 16 países decidiram não participar e alegaram risco de segurança aos atletas que fossem para o evento nos Estados Unidos. E também questionaram os financiamentos norte-americanos em ditaduras na América do Sul. Além dos países aliados da União Soviética, o Irã também decidiu não disputar, alegando que os Estados Unidos interferiam no Oriente Médio. Em 1988, na edição de Seul, finalmente a União Soviética e os Estados Unidos voltaram a participar juntos. Porém, isso não significou uma Olimpíada livre de boicote. Isso porque a Coreia do Sul manteve uma relação hostil com a Coreia do Norte, o que fez com que o país vizinho do norte não participasse da Olimpíada. A decisão foi acompanhada por Cuba, Nicarágua, Etiópia e Albânia. Em 1992, finalmente, ocorreu uma Olimpíada livre de boicotes. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com OutroLadoDaHistória.com